Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é o anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 192 do mangá Kakou no Inazuki No capítulo passado nós vimos que a Erika e o Nagi acabaram se hospedando ali no hotel do Rihito, né? E vemos que o Nagi, né, teve uma conversa bastante amigável ali com o seu irmão Sem saber, né, que era o Sousuke, né, que era o seu irmão, né? Mas ele mesmo sentiu, né, que a conversa que eles tiveram entre eles dois Foi como se ele estivesse conversando com o irmão mais velho, né? E mal sabe ele que o Rihito, que o Sousuke não é o irmão mais velho dele E o pai dele falou que não tem outro filho, então não pode ser, né? Não sei, né, eu vou estar mentindo, vou ser um criadotivo, não sei, gente Não sei! E vimos que a Erika e o Nagi acabaram ficando juntos, né, no mesmo quarto, né? E a Erika acabou adormecendo e o Nagi sentiu aquele... Aquela pitada no coração, meu Deus do céu Dá um beijo na Erika ali Mas aí, é a partir daí que nós vamos ver, né? Quase me embolei aqui Antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal Se você está ajudando pra caramba, vídeo novo todo dia Posta, deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram Então me segue lá Galera, antes de eu iniciar essa leitura, eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês Vocês sabem que eu curto pra caramba comprar tudo relacionado a anime, né? Eu tenho figures pra caramba Eu tenho travesseiro, né, de abraço do Nagator Eu tenho camisas, eu tenho broches Eu tenho todos os volumes do mangá do Tee Love Who e vários outros mangás Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção, né? Porque eu gosto de comprar coisa baratinha Negócio de caro não é comigo, não Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp Pra me poder estar compartilhando com vocês essas promoções, né? Caso vocês gostem de alguma coisa Eu recentemente adquiri essa figura aí de Dragon Ball Que é espetacular E, gente, eu só paguei R$100 nessa figura, sério R$100 porque tava na promoção, né? Se você for comprar hoje aí tá uns R$150, R$200 Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo também, né? Ou no comentário fixado aí o link do grupo, né? Pra caso vocês queiram participar É só clicar, vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui e bora pra esse vídeo Esse capítulo começa com a Erika acordando E ela levanta bastante assustada, né? Já que ela dormiu na mesma cama do que o Nagi, né? Ela então percebe, né? Que ela tinha adormecido vendo as estrelas Enquanto olha para o Nagi dormindo, né? E diz que os cílios deles são bastante longos Nós então vemos ela lembrando as palavras do Rito, né? Dizendo que esse hotel foi projetado por ele e por o Sousk O que deixa ela bastante pensativa, né? Perguntando por que eles fizeram isso e tal, né? Por que eles criaram, né? Um outro hotel Nós então vemos que ela acaba acordando o Nagi, né? E os dois estão comendo carne pela manhã Meu Deus do céu, eu espero que tenha acordado no meio-dia, né? Porque eles já estão almoçando, né? Nós vemos que o Nagi acaba vendo, né? Que a Erika pediu uma porção de arroz gigante, né? E a Erika começa a comer aquela carne, né? Dizendo que é bastante gostoso e tal E diz que está bastante delicioso Que é uma carne bastante valiosa, né? E que é cultivada ali, né? Perto da prefeitura de Ibáque Ela então acaba chamando ali, né? O senhorio, né? O garçom E acaba perguntando ali sobre o chefe da cozinha e tal Enquanto isso, o Nagi fica bastante atento, né? Anotando tudo ali, né? O que deixa a Erika bastante assustada Já na página seguinte A Erika e o Nagi acabam voltando para o seu hotel E chegando lá, né? Eles acabam falando, né? Com o senhor Okita O senhor Okita pergunta, né? Se eles descobriram alguma coisa O Nagi acaba dizendo que sim, né? Que ele anotou tudo E a Erika acaba dizendo, né? Que eles entraram como assassinos E não foram percebidos O senhor Okita acaba dizendo Que ele não mandou vocês entrarem ali como assassinos, né? Nós então vemos que o Nagi pegou várias coisas no hotel, né? Coisa ali que serve para os seus clientes, né? Para os seus hóspedes E acaba dizendo que tudo é coisa de primeira linha, né? E tal E que os chefes de cozinha dali Ou melhor, que os atendentes ali do hotel, né? São pessoas mais velhas Não tem ninguém novo Que provavelmente são profissionais, né? De hospitalidade, né? Que sabem lidar com as pessoas E acabam dizendo também que os chefes de cozinha São bastante famosos, né? Que trabalharam em restaurantes luxuosos E que o edifício é bastante luxuoso, né? Que os móveis são tudo de primeira linha E que entregaram, né? Esse cupom de desconto Para quando eles forem uma próxima vez Nós vemos que a Erika fica assustada, né? Perguntando Caraca, você olhou isso tudo? O Nagi acaba dizendo que é óbvio, né? E pergunta Por que diabos ela foi lá também, né? Só para ficar lá E ela caiu falando que sim, né? Foi lá só para se divertir, né? O Nagi continua explicando, né? Que uma noite lá Para duas pessoas Custou 160 mil ienes, né? E que foi muito barato E que aqui, né? No hotel deles Custa 180 mil ienes, né? Então Que está sendo uma desvantagem Ficar lá Nós vemos que a Erika Acaba dizendo Que eles precisam fazer alguma coisa Contratar alguns chefes famosos E tal E que vão dar um cupom De 50% de desconto O Nagi acaba dizendo que não Que está errado Nesse exato momento O Nagi acaba batendo na mesa E diz que o hotel dele Está atuando no vermelho E que a Vila Nebulosa Pode ganhar, né? Se eles permanecerem nesse curso Nós vemos que o Sr. Okita Acaba ficando bastante admirado, né? Já que o Nagi conseguiu, né? Todas essas informações Dizendo que ele é bastante observador Mas que isso, né? Não produziu resultados nenhum, né? O teste dele Será que quando o Hank Saia em duas semanas E manda o Nagi, né? Continuar com o trabalho duro Nós vemos o Nagi E a Erika voltando ali, né? Para o trabalho E a Erika acaba dizendo, né? Que foi ótimo, né? Ser elogiado pelo Sr. Okita e tal O Nagi acaba dizendo Que não foi um elogio, né? Que foi... Pô, ele só deu um relatório, né? Não tem nada a ver A Erika, então, acaba chamando A atenção do Nagi, né? E que o Rito disse, né? Que aquele hotel, né? Pertence à família dele Ela mais uma vez Acaba lembrando as palavras do Rito, né? E continua falando com o Nagi, né? Que quando ele estava ali, né? Tomando um banho Ela acabou se encontrando com o Rito E o Rito disse que esse hotel, né? É da família dele, né? Do grupo Dojima Nós vemos que o Nagi fica bastante assustado, né? E diz que basicamente É a empresa rival, né? Da companhia Mano E que é por isso, né? Que eles construíram um hotel bastante perto Nesse exato momento O Nagi acaba fazendo uma cara assustadora Como se quisesse se vingar ali do Rito, né? Já que os dois estão disputando E acaba dizendo Que é bastante intrigante, né? O Rito Dojima A Erika fica bastante assustada, né? Enquanto o Nagi acaba passando na frente Dizendo que agora realmente Ele não pode perder E que ele tá ficando bastante animado com isso A Erika percebe, né? Que ele e o Rito São praticamente rivais, né? Tenta acalmar o Nagi de algum jeito Nesse exato momento A Ai acaba chegando E chamando a atenção ali do Nagi, né? E acaba dizendo Que ela veio convidada com um amigo O Nagi acaba se ajoelhando Pra poder atender ela, né? Já que As coisas que fazem ali no hotel O que deixa a Ai toda encantada Dizendo que o Nagi é muito legal Etc e tal A Erika acaba perguntando, né? Por que ela se hospedou ali no hotel deles A Ailton responde, né? Dizendo que é óbvio, né? Que pelo fato do Nagi, né? E ela estar ali Acabou influenciando bastante E que o amigo dele Diz que tinha um hotel ali por perto Uma pousada Mas ela preferiu ficar ali, né? Que gostaria de ficar ali Junto com a Erika e com o Nagi Nós vemos que o Nagi Começa a mostrar ali O hotel para ela, né? Começa a mostrar ali Como se fosse um cliente, né? Na verdade, ela é uma cliente, né? Uma hóspede, né? E acaba perguntando, né? Como se acende a lareira O Nagi então explica, né? Que faz isso, faz aquilo Enquanto a Erika fica toda apaixonada, né? Dizendo que é maravilhoso Que ama quando o Nagi explica as coisas O Nagi então continua explicando, né? Sobre o chuveiro Começa falando sobre as coisas ali, né? O que deixa a Erika bastante irritada Já que ela também é uma funcionária Nós vemos que a Erika acaba chamando o Nagi, né? Para eles poderem voltar para o trabalho Só que nesse exato momento A Erika acaba chamando a atenção da Erika, né? E diz que precisa falar uma coisa com ela E que então acaba mandando o Nagi na frente E vemos ele bastante pensativo O Nagi então acaba indo de encontro, né? Com a senhoria E a senhoria pergunta, né? Como foi o tempo de folga deles Ele conseguiu algumas pistas O Nagi acaba dizendo que sim, né? Que tem uma coisa que ele precisa falar com ela Ele então chega bem no ouvido dela, né? E acaba contando alguma coisa, né? Que deixa ela bastante corada, né? Bastante assustada Sem acreditar naquilo que ela está ouvindo E o capítulo termina assim, né? Com o Nagi falando alguma coisa Que deixou a senhoria bastante assustada Será o que que falou, hein? Será? Já que ela pergunta Faz eu o quê? Provavelmente está dando alguma dica Ou algo do tipo ali Que deve ter no hotel lá, né? Já que ele quer vencer o Hit Eu não sei Vamos ter que esperar aí O próximo capítulo Pra gente ver o que vai acontecer, né? Já que a Aya está ali agora, né? Daqui a pouco a Sasha e a Hira Acaba aparecendo também Se junta todo mundo, né? Mas enfim Isso nós vamos saber no próximo capítulo Ficando por aqui Tamo junto Meus otakus Maravilhosos Fui Fui